Boa madrugada, Pai do Senhor. Olha, presta bem atenção. Deus, Ele me revelou a tua rival preocupada, porque ela já está sentindo que o jogo virou. E nesta tua causa, Deus manda dizer pra você que Ele já preparou a virada. E assim diz o Senhor pra tua vida, vi toda a injustiça e sei todo o sofrimento que essa mulher te causou. Então, saberás que eu sou Deus que falo contigo. Ei, terrestro, plástico, Deus está falando com você. Você vai olhar as forças e vai saber que eu quebrei. Estou virando a página hoje, viu? Escrevendo algo novo e surpreendente. Dele, plástico, terrestro, contrimineira. Sou eu que julgo, sou eu que abato na terra e decreto hoje a tua vitória. Quem chorava vai rir, derrestro, plástico. Assim diz o Todo-Poderoso nesta madrugada. Quem estava rindo, Deus vai fechar a boca. Deus vai fechar a boca de quem estava zumbando, rindo, debochando de você. Se você quer e crê, declara aí. Aleluia. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse. Vem comigo em oração. Vamos orar o Salmo 91. Na sequência eu intercedo por você. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente e eu descanso. Digo de Tito, és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e em ti eu confio. Porque o Senhor me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temo o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingida. Somente com meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos para que eu não tropece com meu pé em pedra. Pisarei o leão e a áspera e calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. Pois eu, que tão encarecidamente amei o Senhor, também o Senhor me livra, me coloca no alto retiro. Porque conheci o seu nome, eu invoco o Senhor, o Senhor me responde, está comigo na angústia, me livra, me glorifica, me dá a abundância de dias e me mostra a sua salvação. Pai Celestial, Deus Santo, em nome do teu Filho amado Jesus, Altíssimo, Deus soberano, poderoso, grande, glorioso, maravilhoso, eterno, Deus de poder, Deus de graça, Deus de glória, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Senhor, em tua presença. Aqui estamos nesta madrugada, nós nos encontramos nesta hora em tua presença, meu Pai. Nos encontramos neste momento para dar, Senhor, a toda honra, a toda glória, todo louvor, toda adoração, a sua minácia a ti, Senhor. O Senhor, meu Deus, é digno de ser adorado, o Senhor é digno de ser engrandecido, o Senhor é digno de ser louvado. E é por isso, meu Deus, que nós estamos aqui, é por isso, Senhor, que estamos aqui reunidos para louvar o teu nome. Porque todo aquele que tem fogo, louve ao Senhor. Nós entramos nesta madrugada em oração para bem dizer a ti, em espírito, em verdade, na beleza da tua santidade. Nós nos colocamos, meu Deus, diante de ti para louvar o teu nome. Nós nos colocamos diante de ti para engrandecer a ti. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que perto está o Senhor daqueles que te buscam. E eu não tenho dúvida nenhuma, Senhor, que o Senhor já está ao redor deste irmão, ao redor desta irmã, ao redor de cada ouvinte deste canal, ao redor de cada pedido de oração, ao redor da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas palavras. Perdoa as nossas obras, os nossos pensamentos, atitudes, o que falamos, pensamos, praticamos, nos omitimos. Perdoa todas as nossas dívidas, fraquezas, nos purifica com teu sangue. Nos laiva com o poder do sangue do Cordeiro, para que a gente possa ser purificado, liberto, transformado, para que cada um de nós possamos, ó Pai, receber do Senhor a tua glória, para que essa glória nos envolva. O Senhor nos prometeu, o Senhor nos encher do Espírito Santo. E aqui estamos, como vasos, com bocas abertas, esperando o enchimento do teu Espírito Santo a cada dia, babudantemente, transbordantemente, recalcada, vindo da tua parte, Senhor. Senhor, derrama dessa graça, Senhor. Quem disse que o João batizou com água para o arrependimento, mas nós seremos, meu Deus, batizados com fogo e com o Espírito Santo. Nós seremos batizados, meu Deus, com teu poder e com a tua glória, Senhor. Renova a nossa vida espiritual, renova a nossa caminhada cristã, renova, Senhor, a nossa fé, derrestroplácio menédia. Quem disse, ó Pai, aleluia, que o Senhor, meu Deus, não era na nossa vida, vai sair envergonhado, porque nós cremos que o Senhor está conosco, meu Pai. Notifica, meu Pai, no meio dos anos a tua glória, resplandece essa glória em nossas vidas, brilha nas nossas vidas, derrama da tua graça. Meu Deus, torna conhecida, meu Pai, a tua palavra na nossa vida. Senhor, aviva a tua obra na nossa vida, aviva a tua obra na vida deste ouvinte, na vida deste irmão, na vida, meu Pai, desta irmã. Aviva, Senhor, a obra do Senhor, meu Pai, na vida deste jovem, dessa pessoa que se encontra fraco, fraca espiritualmente. Aviva a tua obra na vida desta mulher que acabou de se entristecendo, acabou deixando a igreja, acabou deixando o altar do Senhor, acabou deixando, meu Pai, a tua palavra. E essa pessoa está hoje aí desanimada, essa pessoa está aí se encontrando abatida, mas mesmo assim está buscando ao Senhor, está clamando, Pai, junto conosco, porque sabe, Pai, que o Senhor é o Deus que tudo pode por nós, que tudo executa por nós. O Senhor é o Deus que por nós tudo faz, tudo opera. O Senhor, meu Deus, é o Deus que por nós, meu Pai, tudo manifesta, revela, derrama da graça o teu poder em nossas vidas, manifesta a tua graça em nossas vidas, a tua unção em nossa vida, a tua virtude, a tua presença, o teu mover, o teu agir. Aviva, Senhor, a tua obra na vida desta mulher, na vida desta pessoa que já foi cheia do teu Espírito, essa pessoa, meu Deus, que já foi cheia da tua unção, essa pessoa que já foi cheia da tua graça, essa pessoa que já foi cheia, meu Pai, da tua autoridade. Mas, infelizmente, hoje, Senhor, essa mulher está enfrentando o vazio, essa frieza, esse desânimo, está enfrentando, meu Deus, esse período de cansaço espiritual. Levanta, meu Deus, este irmão. Levanta, meu Deus, esta irmã. Assim como o Senhor, meu Pai, visitou Elias no deserto de Beceba, o Senhor alimentou ele com pão cozido sobre as brasas e uma botija de azeite. Assim como o Senhor deu, meu Pai, ao profeta um alimento espiritual. E com a força daquela comida, ele podia caminhar, meu Pai. Ele podia seguir em frente. Senhor, nós queremos seguir em frente. Nós queremos também caminhar na tua presença. Por isso, queremos ser fortalecidos pela tua graça. Queremos ser fortalecidos pela tua unção. Queremos ser fortalecidos pelo teu Espírito. Espírito, dererrestro, aplaço, minédia. Queremos ser, meu Deus, fortalecidos pela tua graça. Senhor, nós queremos caminhar, meu Deus, e ir mais longe do que nós imaginamos. Assim como o Senhor, meu Deus, que tem derramado de graça, que derramou nos grandes profetas do passado, derrama sobre nós. Assim como o Menóquio andou com Deus. Enóquio, ó Pai, ali que andou com Deus. Nós também queremos andar com Deus. Assim como Enóquio foi cheio da unção e do poder e da virtude. Nós queremos ser cheios da unção, do poder e da virtude. Nós queremos viver, meu Pai, uma vida cheia da tua graça. Uma vida cheia da tua presença. Uma vida cheia do teu poder. Aviva, Senhor, a tua obra em nossas vidas. Aviva o teu ministério na vida dessa irmã, Senhor. Que, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, não fomos nós que te escolhemos. Foi o Senhor que nos escolheu a nós para irmos e darmos frutos. E precisamos dessa seiva. Nós precisamos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor não chamou essa pessoa para ficar parada, parado. O Senhor não levantou este homem para ser covarde. Mas o Senhor levantou, meu Pai, este e esta como instrumento da tua glória. O Senhor levantou essa pessoa para ser o instrumento da tua unção. Senhor, nós te pedimos. Aviva a tua obra na vida desta mulher. Aviva, Senhor, a tua obra na vida deste homem. Toca nessa pessoa com poder espiritual. Toca na vida dessa pessoa, meu Pai, com a tua graça, com a tua presença. Toca na vida dessa pessoa com o teu poder. Que essa pessoa seja completamente ungida pelo Senhor. Que essa pessoa seja completamente instrumento para a tua glória. Levanta essa pessoa na oração. Levanta essa pessoa no jejum. Levanta essa pessoa na consagração. Levanta essa pessoa na palavra. Levanta essa pessoa para buscar a ti, Senhor. Senhor, não nos deu com um espírito covarde, não. Não é um espírito de covardia. O Senhor tem nos dado um espírito de ousadia, de intrepidez. Que nós possamos ser ousados na tua presença. Intrépidos na tua presença. Que nós possamos, ó Pai, desempenhar o papel como instrumentos para a tua glória. Dere balastra e restro contra minédria. O Senhor diz na tua palavra. Procura apresentar-te como obreiro aprovado. E não tendo do que se envergonhar. E que maneje bem a palavra da verdade. Senhor, nós queremos, ó Pai. Nós necessitamos, meu Deus. Nós buscamos, ó Pai. Estamos batendo na porta do céu nesta madrugada. Clamando o teu poder. Não despreze, meu Pai, o nosso clamor. Não despreze a nossa oração. Não despreze a nossa súplica. Não despreze, Pai, o clamor deste ouvinte, deste escrito, deste membro, deste ofertante. Desta pessoa que está orando, pedindo, fazendo seus pedidos de oração. Em nome de Jesus Cristo. Que todos os dias essa pessoa está aqui, meu Pai. Às três da madrugada. Essa mulher, este homem, tem descido na comunhão. Essa mulher tem descido no jejum, na consagração. Levanta, meu Pai, ele, ó Pai. Levanta os que estão fracos. Essa pessoa que se enfraqueceu por uma perseguição. Essa pessoa que acabou, meu Pai. Nesse tempo, meu Pai, de lutas, de dificuldade. Deslizando espiritualmente, enfraquecendo espiritualmente. Perdendo ânimo, perdendo coragem, perdendo força, meu Deus. Que o Senhor do alto, ó Pai, venha derramar de graça. Levanta ele e ela, meu Pai. Na unção, no poder, na renovação. No ministério. Aleluia. No ministério também. Derrama do poder do alto. Que venha em nosso socorro. O poder do alto. Que venha pra levantar o ânimo, ó Pai. Do alto vem a nossa segurança. Do alto que vem o nosso livramento. Segura, meu Deus. Segura firme em nossas mãos. Que o Senhor não nos deixe parar. Que o Senhor não nos deixe tombar. Senhor, não nos deixe, meu Pai, nos encovardar diante dos golias. Mas a mesma unção que um dia o Senhor desceu sobre a vida de Davi. Desça sobre as nossas vidas pra gente vencer os golias. Os ursos, os leões. Aquele que fazia, meu Pai. Aleluia. Davi derrotar ursos e leões. Era a Tua unção. Então derrama desta unção. Aquele que fazia Davi vencer, meu Pai. O meu Pai. No próprio meio ali dos seus irmãos. Era o Teu poder. Derrama deste poder nas nossas vidas, ó Pai. Derrama desta unção na nossa cabeça. Derrama o óleo santo da unção. Para que o nosso cálice transborde. Porque certamente a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós habitaremos na Tua presença, Senhor. Por longos e longos e longos dias. Guarda esta mulher debaixo da Tua graça. Guarda este homem debaixo da Tua unção. Guarda esta família debaixo da Tua misericórdia. Meu Deus, que a gente possa ser livre, Pai, do pecado. Livre dos maus pensamentos. Livre, ó Pai, dos instrumentos de vergonha. Mas que a Tua Palavra se cumpra na nossa vida. Que nós, cada um de nós, venham ser livres para pregar o Evangelho. Porque a Tua Palavra não está presa, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos a nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ajuda este homem, esta mulher a acertar o alvo nesta madrugada. Que o Senhor, meu Deus, tem chamada na vida dele. Tem chamada na vida dele. Chamada ministerial. Chamada no ministério. Chamada para ser obreiro. Chamada para ser ministro. Chamada para ser cantor, levita. Chamada para ser pastor, pastora, presbítero. Para ser evangelista. Chamada para ser missionário, missionária. Levanta ele ministerialmente. Levanta ela. O Senhor tem chamado este homem. O Senhor tem chamado esta mulher. Usa ele, meu Deus. Usa ela, meu Pai. Na verdade, usa na sabedoria. Usa no temor. Usa na vigilância. Usa na graça do Senhor. Usa que cada um possa ser abençoado pelo Teu Espírito. Que cada um possa ser fortalecido pela presença poderosa do Senhor. Aqueles que estavam fracos, que recebam força neste momento. Aqueles que estavam desanimados. Que se recebam ânimo nesta hora. Que aqueles que estavam, Senhor, até pensando em parar. Em desistir. Nós te pedimos. Capacita eles da Tua presença. Não deixe eles temerem, meu Pai. Não deixe eles vacilar, meu Pai. Não deixe eles tropeçarem nos seus caminhos. Não. Não deixe, meu Pai, ninguém tropeçar. Derreze, troplaço, minédia. Mas aquilo que eles vão fazer. Mas que o Senhor esteja à frente. Ajudando, fortalecendo, abrindo as portas. Tocando a tecla da necessidade. Esta pessoa que pede pela sua família. Dá graça, dá força. Restaura, força, meu Pai. Restaura, meu Pai. O seu lar, sua casa, sua família. Em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que pede as portas abertas nas finanças. É uma causa judicial. É uma causa no INSS. É a aposentadoria. É o benefício que não sai. É o desemprego que bateu na porta. É tanta situação. É o aluguel. É os pontos comerciais. É os imóveis para vender. Toca na tecla da necessidade. Levanta, meu Pai. Comprador. Levanta inquilino. Levanta recursos, meu Pai. Move as águas. Em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que pede pela cura divina. Que pede pela saúde. Tudo aquilo, meu Pai. Que se levantou para trazer enfermidade. Dor, necrosis, alergia, atrofia. Que se levantou para trazer, meu Pai. Doença, enfermidade. No corpo, na alma, no espírito, na mente, no coração. Como doença, meu Pai. Psicosomática. Como doença psicológica. Como doença, meu Pai. No coração, no pâncreas, no fígado, no intestino. Na pele, na carne, nos nervos, nos ossos. Na circulação sanguínea. Controla as taxas do corpo deste homem e desta mulher. Controla, meu Deus, em nome de Jesus. A triglicerídeo, o colesterol, a glicose, a pressão arterial. Dá saúde. Dá um abraço de saúde nesta madrugada. Cura este homem e esta mulher. Visita quem está na UTI, na CTI, na emergência. Para a glória do teu nome. Para conceder a saúde divina. A cura divina. Visita esta mulher e este homem que está pedindo pelo seu casamento. Aonde o cônjuge, Pai, pediu o divórcio. Está aí no adultério. Na promiscuidade. Na pornografia. Nos braços das amantes. Nas camas dos amantes. Que está, meu Pai, aí em outros lugares que não te agrada. Que o Senhor repreenda, meu Deus, todo o vício. Todo o pecado sexual. Todo o vício de cigarro, de cachaça, de adultério, de pornografia. De jogos de azar. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, este casamento. Visita esta família. Visita, Senhor, este lar. Abençoa este relacionamento. Abençoa o ministério. Abençoa, Senhor, a vida espiritual. A vida amorosa deste viúvo, da viúva. Do solteiro, da solteira. Abra as portas. Alcança a nossa parentela. De perto e de longe. Manifestando a Tua graça e o Teu poder. Em nome de Jesus. E para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Que Deus te abençoe poderosamente. Abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão. O Senhor, cheios da unção para a glória de Deus. Receba a graça. Receba a força. Eu profetizo que você e sua casa vai servir ao Senhor debaixo dessa graça. Você crê? Já confirma aí com o Teu. Amém. Para a glória do Senhor. Toma posse da bênção e da vitória. Até logo mais, meus amados. Às sete da manhã. Ao meio-dia. Estamos aqui ao vivo. Aguardando por todos vocês. Para mais um dia de luta. Estamos aqui de posse de vitória. Porque estamos de pé e o Senhor é conosco. Amém. Deixa o Teu like. Compartilha com amigos, irmãos e familiares. Se inscreve no canal se não é inscrito. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Está certo. E no mais, meus amados. Se você tem voto, proposta e oferta de amor. Está fixado na live, na descrição do vídeo. Que nos envie bênção. Gratidão por sua audiência. Pelas suas bênçãos e ofertas. Que Deus abençoe e multiplique. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Beijo está lá no seu coração. E até o próximo vídeo.